Vamos começar a nossa web. Não é para a gente ficar preocupado, não é uma palestra, nada muito longo, nada disso, tá? É um bate-papo esse momento aqui de oportunidade de troca para nós, para vocês estarem tirando suas dúvidas. Vocês podem estar colocando ali no chat as dúvidas que vocês têm. Esse momento é para a gente estabelecer essa relação de troca. A professora Elenir está aí no grupo? Não? Nós estamos aguardando. Ela vai participar conosco também? Para dar as boas-vindas a todos. Uma informação para vocês, para vocês estarem organizando aqui a tela. Vocês podem estar mudando essa tela aqui também. Como fique melhor para a visualização de vocês? Eu organizei uma apresentação para vocês com slides. Não detalhei conteúdos no slides, apenas pontuei algumas coisas que nós vamos organizar e que eu pensei que é o foco para a gente estar discutindo aqui hoje. Estava no fórum, estava no nosso fórum de discussão, né? Algumas coisas, considerações que vocês colocaram lá, muitas considerações de vocês. Eu fiquei admirada realmente com o que vocês colocaram. E eu percebi que não é um nível básico, não. Vocês estavam estudando, pesquisando. Ótimo, excelente isso. Parabéns, parabéns. Fiquei muito contente. Também ver que vocês estão gostando, gostaram do material que foi preparado. Fiquei muito satisfeita em organizar, da forma que eu escolhi elencar os conteúdos. Foi a melhor estratégia que eu organizei para vocês estarem aprendendo. A professora Elenir, ela pode falar um pouquinho agora, ou eu continuo? Professora Elenir? Oi, só estou ligando o som aqui, só um minutinho. Será que está funcionando? Olá, estão me enxergando? Acredito que sim. Eu quero desejar boas-vindas à professora Suelen, à professora Dene, que logo, logo vai estar administrando também uma disciplina para a gente. Essa parceria é muito bonita, muito importante. Quero dar as boas-vindas a todos os alunos. Não sei se a minha imagem está aparecendo para vocês, para mim parece que a imagem está fechada aqui. Mas, enfim, desejo que, assim, nesse momento um pouquinho difícil que nós estamos enfrentando, a gente possa continuar com o nosso trabalho, continuar com o nosso trabalho, né? E vim aqui hoje conversar um pouquinho com vocês, enquanto coordenadora do curso, pedindo para que, se vocês estiverem com algum problema, devido a essa pandemia, por problema de saúde, na família, o problema de vocês, que vocês entrem em contato conosco pelo e-mail do curso, nós temos como responder isso tudo, para que a gente possa dinamizar as atividades. A gente sabe que a gente tem um prazo para vencer cada disciplina, mas também nós temos uma preocupação de que os nossos alunos estejam bem, que a nossa equipe esteja bem. Porque só se todos estiverem bem é que a gente consegue fazer um bom trabalho, ter um bom grupo de estudo, e isso que importa para nós. Nós queremos que vocês estejam bem para que dêem conta dos seus trabalhos e também dos seus estudos. A minha fala de hoje é um pouco voltada a isso, porque a gente tem acompanhado as notícias pelo nosso estado, pelo Brasil, que as coisas não estão muito fáceis se tratando de pandemia. E sei que o nosso curso não foge à regra, apesar dele ser um curso à distância, nós sabemos que a gente precisa se deslocar, a gente tem contato com a família, tem contato com amigos, vai ao mercado, enfim, tem uma vida. E muitas vezes a gente acaba pegando essa doença. Então, eu pediria que vocês ou alguém da família entrassem em contato com a gente, não desistissem do curso, de jeito nenhum, mas que entrassem em contato com a gente para a gente prorrogar as atividades ou prorrogar as avaliações para que vocês pudessem de alguma forma fazer. Por exemplo, hoje nós recebemos um comunicado de uma aluna que ela está doente, ela está com o vírus, não está podendo fazer atividade. Então, qual que é a nossa dinâmica? Assim que vão chegando os pedidos, a gente vai compilando isso e passa para a coordenação geral, porque nós também temos uma coordenação geral na UAB e sempre aumentando ou prorrogando a entrega das atividades para que ninguém perca o curso, porque a gente sabe que quem se inscreveu está com vontade de estudar. Então, a minha fala é nesse sentido também, para que vocês se sintam acolhidos nesse momento de dificuldade, nesse momento que o nosso país está doente. O que nós mais queremos é que todos fiquem bem, com saúde, você aluno, você professor, você tutor, você equipe, donear de vídeos que estão nos assessorando, nós pedimos que se cuidem, que fiquem bem, que se puderem, fiquem em casa, cuide dos seus, cuide de suas famílias. e o que depender de nós, vocês sabem que a gente está aqui para auxiliar e fazer a melhor, da melhor forma possível para que os objetivos sejam atendidos. A minha fala é essa e quero dizer que sejam bem-vindos, bem-vinda Suelen, bem-vinda Dani, bem-vinda Neade Vídeos, que está presente aqui nos assessorando, o Ciro, a Patrícia, bem-vindos e fiquem bem, gente. Bom trabalho, Suelen, bom trabalho, Dani, bom trabalho pessoal. Eu me retiro porque eu tenho aula também com outro grupo agora, é o grupo da pedagogia, mas desejo um bom trabalho para vocês, tá bom? Eu sei que nós temos uma equipe muito, muito, muito boa de intérpretes, de professores, todo mundo trabalhando juntos e é isso que vale a pena. Boa noite, qualquer coisa, a gente, digo de novo, mandem e-mail para o e-mail do curso especialização, libras, arroba gmail.com que a gente está sempre acompanhando e dando o retorno o mais rápido possível. Bom trabalho, gente! Obrigada, Elenir, pela presença. Nesse momento, realmente é importante as explicações que você nos passa para os alunos, para eles estarem sentindo uma segurança, né? Da coordenação. Então, muito obrigada. Vamos continuar. Agradeço também a Daniel. Hoje está emprestando a voz dela para mim. Eu vou sinalizar e ela faz a interpretação. Essa parceria, obrigada, Dani. A nossa disciplina foram 60 horas, aí, finalizando, ah, que pena, já finalizando, já, nós começamos em fevereiro, né? E agora, dia 22, já se encerra, libras 2. esse conhecimento que vocês tiveram nessas disciplinas não é para ficar guardado, né? Não é um conhecimento para vocês ficarem guardados, é para vocês aprender, se desenvolverem cada vez mais. Então, não guarda isso que vocês aprenderam. É essencial essa questão dessa teoria, né? A Librazinha, a Irene, explicou muito as questões teóricas ali de uma forma aprofundada e nós vamos seguindo nessa sequência e a gente vai ter em Libraz 3, 4, 5, essa prática também. Então, primeiro, há os conceitos que vocês tiveram sobre o que era cultura, o que era identidade, povo surdo, comunidade surda. Também, o que é Libraz, essa estrutura, gramatical da Libraz, né? Várias questões que foram trabalhadas até agora, sinais, não é só o sinal solto, né? Essa contextualização que é importante, por isso a teoria é fundante nisso. Vamos passar aqui. Então, vamos conversar um pouquinho sobre a educação de surdos no Brasil. Tchau, tchau. porque eu percebi que lá no fórum de discussão vocês falaram muito sobre a educação de surdos, colocaram muito essa questão. Como é a questão da educação bilingue? Essa questão de compreender essa questão. os surdos estão aonde hoje? Em que ambiente eles estão? Em que contexto eles estão? Então, nós temos a escola inclusiva, tem surdos, intérpretes, o intérprete media essa comunicação ali, também temos sala de recursos nesse ambiente aqui no Paraná, essa é uma realidade do Paraná, por exemplo, a sala de recursos e o professor bilingue, professor ouvinte que trabalha dentro dessa sala, o professor surdo e o professor ouvinte. Algumas turmas de sala de recursos não contam com a presença do professor surdo. em que momento que se trabalha isso? Como que é? Então, por exemplo, ele estuda de manhã na sala do ensino regular e no período da tarde ele vai no contraturno ali na sala de recursos. O objetivo é a formação bilingue do surdo. Na escola inclusiva, a sala de aula, é importante que tem essa questão que como o conhecimento acontece ali. Quem é a responsabilidade? Quem é a responsabilidade? O surdo é a responsabilidade de quem? Responsabilidade da escola toda. O intérprete faz essa mediação ali na comunicação, ele também tem esse papel que também é pedagógico. Na sala de recursos, o foco nesse ambiente é também a educação bilingue com o professor surdo trabalhando línguas de sinais a Libras com temas variados que ele pode estar trabalhando e o professor ouvinte que vai trabalhar a parte escrita, o português na sua modalidade escrita. É interessante que vocês percebam que isso deve acontecer de modo contextualizado e articulado. Na escola bilingue o foco da comunicação é a língua de sinais a Libras como o L1. como que pode realmente acontecer essa educação bilingue para os surdos. Então, nós temos uma legislação a 10.436 de 2002, nós temos também o decreto 5626 de 2005, eles dão uma diretriz nacional em relação a língua de sinais é um direito linguístico, né? Uma língua para essa comunidade. Então, isso é para toda a sociedade? Ainda não, não acontece. Então, isso ainda é uma utopia que toda a sociedade aprenda a língua de sinais, mas dentro do contexto educacional a gente prioriza isso e vai tentando isso ainda algo de certa forma aconteça, né? Dentro desse contexto inclusivo e dentro das escolas bilingües também. Claro que o povo surdo sempre lutando por essa questão do bilinguismo, a questão tecnológica e isso vai acontecendo aos poucos, não é rápido. Tem algumas falhas nesse processo, tá? Disciplina de Libras, trabalha o quê? Por exemplo, né? Trabalha com a formação de futuros professores que vão estar atuando nessas escolas, que porventura podem ter alunos surdos. Então é importante esse contexto. Como forma esse professor bilingüe? É dele que tá passando os slides. Sobre a questão do povo surdo ser bilingüe, a história, essa história essas lutas históricas dos surdos. A Elisiane e a Irene trabalharam com vocês todo esse contexto histórico, essa questão cultural dos surdos com vários itens que são realmente imprescindíveis que é pra estar criando essa identidade, conquistando essa identidade bilingüe. mas o principal de todo esse processo é a língua, a Libras. Porque se não há língua, não tem cultura, é impossível ter cultura, se não tem nada. por isso é importante valorizar a língua. Também eu coloquei ali sobre os artefatos culturais, a gente tem muita opressão sobre os surdos, mas os surdos se levantaram, conquistaram um espaço e como protagonista e a gente vê isso através da literatura deles também. A gente tem livros só como material? Não. Grandes, muitos materiais? Não, mas aos poucos a gente vai tendo esses materiais, vai aumentando, vai crescendo, a tecnologia ajuda nesse processo também. Poesia de Libras, esse protagonismo surdo, todas as conquistas, essa luta, eles mostram também. Isso é realmente importante. E vocês precisam conhecer sobre isso, todos esses itens. A gente pode estar pesquisando de forma mais aprofundada também cada item desse. A criação de histórias, adaptação de literatura. Então, hoje a gente consegue fazer pesquisas no Google, por exemplo, e chegar a esses estudos. São três itens da literatura surda. O primeiro é a criação, adaptação e a tradução. Eu acredito que isso ficou claro, que a criação é aquilo que o surdo faz de forma autoral, como ele cria, as coisas que ele cria a partir da sua cultura, sua identidade. A cultura, sua identidade. Também a história de vida dele, essa experiência de vida que ele acaba mostrando nesse contexto de criação. Então, é uma coisa muito expressiva e própria dele. Na adaptação, nós temos histórias que são contadas já dentro da cultura ouvinte e elas são adaptadas, remodeladas com características culturais dos surdos. Sempre traçando as questões de valorização das mãos, a questão visual e a questão da tradução são histórias que são apenas traduzidas de uma língua para outra. é uma questão do ouvinte ou surdo fazem essa tradução. Eu vi muito lá no fórum de discussão, lá no Botica, vocês viram? Não? No baú do no baú do Tito. isso, isso. Vocês viram uma discussão lá, as crianças surdas, a questão da literatura? Como que isso acontece realmente com as crianças, né? Em dois momentos isso. Tem as crianças surdas que são filhas de famílias ouvintes e outra realidade que são crianças surdas de famílias surdas. São dois grupos distintos. Nesse primeiro grupo aqui da família ouvinte, tem características específicas, mas de modo geral a gente percebe que há menos comunicação, falha de comunicação no contexto familiar quando não tem a língua de sinais porque não é ensinado a língua de sinais. Então, assim, essa experiência como mãe, por exemplo, que eu tenho, o nosso bebê nasce, você vai estimulando ele desde o momento que ele nasce, vai verbalizando, conversando com ele o tempo todo, dando essa essa questão linguística para ele, ele está ali observando, fazendo esse contato com a mãe. Ele tem o processo do balbucio que ele passa. Ainda nesse contexto, com os pais ouvintes, por exemplo, quando o surdo é o bebê, o bebê surdo nessa família e não tem essa língua de sinais desde o nascimento dele, não tem esse contato com a língua de sinais, a família às vezes demora demais, dá muito atrasado essa questão linguística e isso prejudica enormemente. É, é um déficit, um atraso, esse atraso no desenvolvimento da criança. E isso é uma preocupação nossa, enquanto professores, né? que isso faz parte da nossa responsabilidade. Quando ele chega na escola, o que a gente faz com essa criança? Então, são conflitos que a gente tem nesse contexto. Na família que tem a língua de sinais, pai e mãe surdos, por exemplo, a língua de sinais, ela é a língua corrente dentro dessa família. O bebê tem contato com essa língua desde sempre e isso proporciona a ele o desenvolvimento integral. E na área linguística, ele consegue se desenvolver tranquilamente de forma natural. Mas isso é uma regra? Não. A gente sempre percebe que o surdo está, na sua maioria das vezes, atrasado no desenvolvimento linguístico. Como que a questão da linguagem, esse processo de desenvolvimento para a criança? Isso é uma luta para que realmente seja oportunizada as crianças surdas a língua de sinais de sempre, seja ofertada a ela a língua de sinais, com o professor surdo como modelo bilíngue para essa criança. Isso é importante realmente. Então, tem um surdo amigo meu, nós estávamos discutindo sobre literatura surda, nós estávamos conversando sobre isso. E ele me falou que ele foi ter contato com a literatura surda com 17 anos, essa foi a primeira vez que ele foi descobrir isso, a questão, não tinha nenhum contato anterior a essa idade. Você consegue perceber? Ele cresceu até os 17 anos sem ter esse contato, é uma vida inteira que não foi estimulada. Então, você percebe quanta informação foi truncada, foi negligenciada, quanta coisa ele não adquiriu nesse processo. Então, nós temos informação a todo momento, essas informações vêm para gente muito rapidamente de forma oral. Para o surdo, isso não acontece, essas informações não chegam na mesma velocidade. Nós temos lá na televisão essas informações, nós temos no rádio e o surdo. Então, é realmente uma luta constante para que essas informações também cheguem aos surdos. Hoje, então, os surdos precisam, por exemplo, nós estamos vivendo um momento difícil da pandemia. Os surdos precisam estar acompanhando as informações em tempo real e estar sempre sendo depois, 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 eles tendo acesso às informações. Ah, coitado do surdo, não é para ter dó do surdo, não é para você ter dó, né? É para nós refletirmos, é um momento de reflexão sobre isso, que é essencial para nós, nossa postura como professores nesse sentido, ok? Eu coloquei aqui para a gente fazer uma breve comparação para vocês. Essa é da minha pesquisa do mestrado, análise do discurso ali, trabalhei com a Ellen Keller, e na minha pesquisa trabalhei muita questão do filme, do livro, e a força dela. Como esse desenvolvimento linguístico, como ela conseguiu desenvolver isso? Como que aconteceu? Foi fácil? Não. Porque ela era agitada, rebelde, parecia um animal selvagem, né? Muito semelhante. Vocês, se vocês já viram o filme, vocês vão entender isso, e se não viram, acompanhem, é uma dica. E isso foi sendo trabalhado com ela. Quando ela adquiriu a linguagem, nesse momento, é como se uma luz acendesse, e esse desenvolvimento foi progressivo e rápido. Então, parece que a primeira palavra que fez sentido para ela foi a palavra água. o que é a palavra água? Para nós, é um significado, ele precisa estar contextualizado para ser compreendido o significado do conceito, para que ela possa realmente aprender com clareza o seu significado. Quando ela aprendeu que aquilo que ela tocava era a água, que a água era aquilo ali que ela estava tocando, servia para tomar banho, servia para tomar, numa xícara, num copo, de várias formas, tudo isso de forma contextualizada, ficou claro para ela o conceito. Muitos alunos surdos, hoje ainda, não tem compreensão de muitos conceitos. o sinal tem que ensinar o sinal, mas qual é o conceito daquilo? Ele precisa saber o conceito para entender realmente do que se trata, isso precisa para se ter clareza. E do outro lado ali, vocês conseguem ver a Fiorella, esse é o diário da Fiorella, ela é surda, quem não conhece, aproveita lá e no Facebook, dá uma procuradinha lá, o diário da Fiorella, vocês vão adorar, vão ficar encantados realmente. É uma história real, tá? É, a família, a família, é uma família toda de surdos. Mãe surda, pai surdo, e agora a Fiorella, que é a primeira filha, e a segunda filha, a Florence, também bem surda, então toda a família vai mostrando o desenvolvimento linguístico dessas crianças com a língua de sinais, como que acontece. A língua de sinais é extremamente viva acontecendo no discurso, na conversa, na família, ela consegue, a Fiorella tem opinião, se posiciona, tudo através da língua de sinais. Você assiste aquilo, você fica realmente admirado. É um único caso caso são, claro, é um caso de minoria, não é a realidade da grande maioria de surdos, infelizmente, mas é um modelo para a gente ver. Agora, com vocês, como professores, nossa, vamos ter um aluno surdo, e agora? O que acontece? O que a gente faz? lá na pós, eu estou estudando, e o que eu faço? Como que eu consigo ajudar ele a se desenvolver? Como que eu trabalho a questão do conhecimento? Essas estruturas, essa estrutura linguística, a estrutura da língua? Então, a estrutura da língua, ela tem uma questão gramatical, vocês já leram isso, já foi mostrado para vocês, o estoque foi, primeiro, 1960, ele organizou esse esquema linguístico ali da língua de sinais americana, lá nos Estados Unidos, e ele conseguiu ver três características, que são a configuração de mão, a localização e o movimento. Então, as pesquisas que foram acontecendo posterior a ele, encontraram mais algumas coisas, como a expressão corporal, a localização, a orientação também, e isso foi sendo, foi crescendo esse estudo, né? Vocês viram na atividade que vocês fizeram a pesquisa? Vocês viram de forma mais detalhada, por exemplo, vocês escolheram o sinal, qual é a configuração de mão, como que a mão se coloca, né? Por exemplo, esse sinal, ó, é dessa forma que a mão fica, essa configuração de mão. Onde que acontece? Qual a realização? Aqui, ó, na testa, tem movimento? sim, olha, este movimento ele faz, um movimento crescente, veja, parece, né? Tem expressão? Sim, olha a expressão, muito difícil, difícil, então, isso depende do contexto que está sendo colocado o sinal, essa atividade para vocês, o que vocês tiveram que fazer. mostrei para vocês aí, se vocês tiverem alguma dúvida sobre, estavam com dúvida sobre configuração de mãos. quais são as configurações? Então, tem várias, tem essa configuração de mão, né? Com várias, 62, 61 configurações inicialmente, e as pesquisas mostraram que tem muita mais, né? Porque é uma língua viva, então, essas pesquisas vão sempre estar sendo, apontando novos caminhos, então, você não pode ficar refém ali, pensando que é o alfabeto, né? Que a configuração é o alfabeto, porque dentro dos parâmetros, né? A configuração de mão é a parte inicial de um sinal. Por exemplo, esse sinal aqui, amor. Onde que ele acontece? Ele tem movimento? Ele tem expressão? Você precisa pensar na língua, em todas essas características ali, isso é estrutura da língua. Então, o momento das dúvidas que vocês tinham para fazer, alguma curiosidade, tema sobre a questão da avaliação que vai acontecer, então, não é agora, tá? Vai ser no mês de maio. Os professores estão articulando essa questão, né? Da avaliação. Qual o melhor momento para nós fazermos essa prática para vocês antes da avaliação, né? Nós queremos realmente torcer para que seja de forma presencial, né? A pandemia, no momento, não nos permite isso ainda, então, está muito difícil resolver essa questão, mas nós estamos nos organizando, se não for presencialmente, vai ser de forma remota, tá? Nós já nos organizamos com a professora Cecília, né? Que foi a disciplina anterior de vocês lá, eu, as professoras da disciplina de Libras 3 e 4, né? A DNL de Libras 3 e as que seguirão também vão participar dessa atividade, ok? Então, nós estamos nos articulando aqui para preparar essa avaliação de forma conjunta para vocês, então, um pouquinho de paciência, a gente vai trabalhar, vai logo dar informação para vocês. Sobre atividade, alguma dúvida, vocês colocam lá, o Elies, deixa eu ver, Elise, estou com dúvida sobre diferencial movimento e orientação, pode explicar? Então, movimento, vamos pensar num sinal. Esse sinal aqui, barco, tá? Esse sinal. Olha, olha o polegar, olha o movimento, tem esse movimento, né? Esse movimento. qual é a direção? Para frente, ó, tá? Conseguiu perceber? Outro sinal, sinal difícil, ó, o movimento, ele faz este movimento de sobe, desce, de forma ascendente, da direita para a esquerda, né? Com o indicador. Este é o movimento. Este sinal, este é o movimento, para frente e para trás, para frente e para trás. Qual é a orientação? É aqui com a palma para baixo. Esse sinal aqui, amigo, qual o movimento? Esse de bater aqui, né, no peito. Olha, qual a direção, orientação da mão? Como que ela fica? Posição que a mão fica. Conseguiu responder? Será? Ficou claro? Marcelo, está perguntando da comunidade de prática, que vai ser a avaliação. Então, como eu estava explicando, nós, professores, de todas as disciplinas, estamos conversando e articulando para o mês de maio, essa atividade, tá? nós ainda não definimos a data especificamente, isso vai ser comunicado para vocês, nós estamos organizando, então, não se preocupem. Vai ser uma atividade em parceria com as disciplinas de tradução e interpretação com a professora Cecília, que vocês já tiveram, Libras 2, também, Libras 3, Libras 4 e Libras 5. Todas essas disciplinas vão participar da comunidade no workshop de atividades práticas com vocês, tá bom? Nós vamos tentar para que aconteça de modo presencial, né? Isso é uma vontade da coordenação também, mas nós vamos ver como que fica a questão da pandemia, então, a gente ainda não pode dar certeza, tem a questão da vacina, são várias coisas, né? Então, a gente ainda está vendo, se não for de forma presencial, vai ser organizada, né? Isso por uma mídia, tá bom? Tá bom? Outras perguntas? Viu? Não fiquem com vergonha, venham, perguntem, participem. Alguma curiosidade do que a gente trabalhou? Também eu quero dar dicas para vocês estarem treinando, sinais, às vezes parece que não fica contextualizado, fica difícil de fazer o sinal, a expressão parece que não encaixa. isso é prática, sabe, gente? Tem que realmente estudar ali, tentar praticar. Vocês colocam lá, na rua, nomes, por exemplo, vocês vão praticando o datilológico, para tentar escrever, o datilológico de forma mais rápida, rápido, e vocês vão vendo que isso, aos poucos, vai dessa forma assim, às vezes meio dura, tal, vocês com o passar do tempo, isso vai ficando mais articulado. Vai, treina expressões na frente do espelho, olha, bonito, por exemplo, olha, muito bonito. Vai treinando essas, essas expressões na frente do espelho. É igual outra língua, quando você vai aprender inglês, espanhol, você precisa treinar, tá? Precisa estudar. Todo dia tem que dar uma treinadinha. Ah, eu não tenho que contar com surdo. Olha, isso não tem problema. Hoje tem a tecnologia, várias formas de você se comunicar. Ouve uma música, tenta pensar como que isso podia ser expressa, pelo corpo, pelas expressões faciais. Mais alguma pergunta? A Verônica pergunta se esse curso tem estágio. Não, não tem estágio. Olha, importante vocês terem claro essa questão básica da língua de sinais, as questões teóricas, mas isso são estudos que precisam também ser aprofundados, sempre. A questão sobre bilinguismo. Então, é importante que vocês também criem essa autonomia de estudo. na nossa grade do curso da pós aqui em Libras, não conta a disciplina de estágio. se porventura em outros cursos tem, mas no nosso aqui especificamente não temos o estágio, tá bom? Olha, uma pergunta muito boa aqui, que a Luana está fazendo. usar um aplicativo, eu digo para vocês, cuidado, né, cuidado, isso é uma opinião muito particular minha, eu particularmente não gosto dos aplicativos, acho muito robotizado o sinal, então, claro, um sinal ou outro que você tenha dúvida, ok, 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 isso pode te ajudar, mas sempre como uma ferramenta de apoio o tempo todo, não, ele não te ajuda a se desenvolver linguisticamente, não, tá? Melhor sempre é estar procurando esse contato com profissionais, de outra forma. No YouTube você consegue encontrar bastante material, claro, também são materiais que devem ser selecionados, porque você também vai encontrar muitas coisas que não são boas, mas esses aplicativos com avatares realmente não são bons, tá? Muito cuidado. Então, por exemplo, por exemplo, palavra manga, manga, mas da blusa, vai fazer esse sinal aqui, eu estou procurando o sinal de manga de blusa, ele fez o sinal de manga fruta, por exemplo, então veja, pode te dar um, sem contexto nenhum, sem expressão, né, ele pode te prejudicar, tá? Joia. Mais algumas perguntas? Alguma questão? Alguma questão sobre as atividades que foram propostas? Ah, lembrei de uma coisa, estava quase esquecendo, viu? Um problema, atividade do fórum, que aconteceu? O INIS, né, o site do INIS teve um problema, ele foi retirado do ar, o site, e acabou prejudicando, que daí sumiu todo o material que a gente estava analisando ali. alguns alunos conseguiram baixar esse material para fazer a atividade, ok, ótimo. Se porventura não conseguiram fazer o download desse material, né, o computador às vezes pode ficar cheio a memória, você tem a opção ali de fazer essa atividade, usar o vídeo, não usar o vídeo só de forma contextualizada. Você tem a opção de estar fazendo, você pode estar escolhendo, né, como colocar a atividade. Perguntaram sobre o TCC, vocês estão ansiosos pelo TCC? Não tenho nenhuma dica ainda, nenhuma informação para dar para vocês sobre o TCC. O que eu sei, é que no momento estão escolhendo os professores que vão trabalhar com vocês, tá? Então, calma, calma lá. Tá? Sinal de comunicação. Sinal de trabalho. Olha, este movimento trabalho, vai e vem, é este movimento. Para frente e para trás. Também, mesmo movimento, né, de comunicação. Aqui para frente. Isso. com as duas mãos, de forma intercalada. Né, é reto, ele não faz o movimento ondulado, veja que esse movimento é reto para frente e para trás. Com esta configuração de mão. Esta configuração de mão aqui. E esta configuração para o trabalho, também neste movimento. Aqui. joia, de nada. Mais questões? Vocês têm conseguido praticar os sinais? A Irene já tinha colocado, a professora Irene já tinha colocado para vocês alguns sinais, algum material. Eu também coloquei alguns materiais para vocês estarem treinando. O importante é vocês estarem treinando os sinais todo dia um pouquinho. na próxima disciplina da professora Daniele, vocês vão ter diálogos também para fazer, frases, vai ser um pouco mais aprofundado. Então, é importante que vocês estudem, né, a cada disciplina que vá, que vocês vão tendo, vão aprofundando. estudar esses sinais, assim, de forma mais organizada, contextualizada. Sim, estão me respondendo ali que ok, estão estudando. Percebo que poucos estão participando ali do chat, né? Na segunda-feira, nas nossas reuniões, ali de sete e meia às oito e meia, poucos participam. Tudo bem, às vezes você chega cansado do trabalho, da tua rotina, mas se você tem dúvida, é esse momento de estar fazendo perguntas e estar interagindo comigo ali, né, como professora. isso te ajuda ali para aprender mais, né? Então, aprender Libras, a distância, realmente é um desafio, precisa realmente ter essa prática, esse treino. então vai lá, a Dani, no próximo aula, esse é o sinal. E aí, depois na disciplina da professora Rúbia, ainda tem a Dani L, depois tem a professora Rúbia, depois eu vou trabalhar ainda outra disciplina com vocês, né? Você, não entendi qual é o sinal, aquele sinal, então, porque vai, as disciplinas é para serem trabalhadas de uma forma crescente de aprendizado da língua, ok? Ok? Obrigada, Eunice, você está falando sobre a aula hoje, fico muito contente com essas dicas, nessa troca hoje aqui. Mais alguma pergunta, pessoal? olha, as considerações que eu tinha para fazer, né, com vocês eram essas, no dia 22, nossa disciplina se encerra, vocês vão colocar as atividades, vejam os prazos, vão lá, correndo, fazer as atividades, tenham muita atenção nas atividades que a gente propôs, eu espero realmente que vocês tenham gostado do que eu preparei para vocês, nessa disciplina, que isso tenha aprofundado, né, isso vai se aprofundando, disciplina 3, de libras 3, 4, 5, depois nós vamos estar conversando também sobre o TCC, tudo isso é um presente, espero que as pesquisas de vocês sejam muito boas também. Alguém está digitando ali? Obrigada a você, obrigada a vocês, que foram ótimos, né, também participaram muito das discussões, participam sempre, bom resto de semana para vocês, bom curso, muito obrigada a Daniel também, pela voz, sempre nessa parceria, tchau gente, boa noite, boa noite a todos, tchau, tchau. E aí E aí